A presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, Venezuela, onde participa da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento, a CALC, que marca também o início da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, que conta com a participação de 33 países. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem e um dos compromissos foi uma reunião com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Logo após o encontro, houve uma declaração à imprensa. Esse é um momento especial, porque nós estamos, os povos da nossa América, diante de uma situação muito especial. Ao longo dos séculos tivemos imensas dificuldades. Os nossos países sofreram de toda sorte de repressões, explorações. Nós fomos colônia, tivemos escravidão, mas tivemos processos de libertação, lutas heróicas e memoráveis. Tivemos movimentos que explodiram no século passado em vários países procurando a libertação, libertação, mas eu acho que nunca antes nós tivemos uma oportunidade tão grande de fazer com que este continente tenha uma importância e um papel estratégico na relação entre as nações no plano internacional. Não só porque nós, ao contrário de vários outros países do mundo, inclusive dos mais desenvolvidos hoje, somos um continente que tem mantido uma taxa de crescimento bastante elevado em relação ao crescimento dos países da Europa e dos Estados Unidos e mesmo em relação à média mundial, mas, sobretudo, porque nós mudamos a nossa concepção de crescimento econômico. nós deixamos e abandonamos a tese de que era possível nos nossos países haver crescimento sem que os nossos povos usufruíssem dele. No Brasil, por exemplo, durante um período determinado da nossa história, precisamente nos anos 70, julgava-se que o nosso país podia crescer e, ao mesmo tempo, manter afastado das benesses do crescimento e da civilização e da qualidade de vida, mas da metade da população brasileira. Que era possível crescer com níveis de desigualdade absolutamente incompatíveis com a civilização. A grande alteração que ocorreu na América Latina é justamente que nós conseguimos uma dinâmica virtuosa em que, ao incorporar os nossos povos no processo de crescimento e desenvolvimento, nós fomos capazes de ampliar esse crescimento e esse desenvolvimento. E, pela primeira vez, como dizia o nosso economista brasileiro, que eu considero um dos mais importantes, se aos importados, nós, de fato, trilhamos pelo verdadeiro caminho do desenvolvimento, que é crescer por inclusão social e distribuição de renda. Este fato é um fato demorável. Outros desafios se colocam na nossa frente. E quais são esses desafios? Eu acho que o grande desafio atual é como nós iremos nos conduzir diante desta crise internacional da qual nós não somos responsáveis, para a qual nós não contribuímos. Pelo contrário, até temos sido um grande fator de estabilização do crescimento econômico no mundo. Os países em desenvolvimento, os países emergentes, os países fora da, eu diria, do eixo desenvolvido. Eu considero que essa crise é a segunda etapa da crise que começa, todos nós conhecemos, em 2008, que tem por origem um processo descontrolado de financiamento e de especulação com vários ativos, a começar dos imóveis, mas não só imóveis. Itália está nessa segunda fase, uma fase extremamente, eu diria, complicada para o mundo, complexa para o mundo e desafiante para nós. Qual é a fase? É uma fase que se caracteriza por uma crise das dívidas dos países desenvolvidos, que estão hoje altamente endividados e, ao mesmo tempo, uma crise brancária, que pode tornar uma crise de crédito, pode vir a ser uma espécie de crise de crédito, mas cujo pior efeito são taxas de desemprego absurdas, principalmente entre os jovens nos países desenvolvidos. e uma crise de absoluta falta de perspectiva. Esta crise leva também a algumas consequências que eu acredito muito complicadas para os nossos países. entre elas, o fato de que nós vamos ser objeto de um assédio muito grande. Como disse uma ministra argentina, nossos mercados são apetecíveis. Ela disse apetecíveis em espanhol. De fato, nós temos mercados apetecíveis. E mercados apetecíveis significa uma penetração de produtos desses países que estão em crise. Eu considero que nós estamos numa outra fase. O Brasil, Venezuela, nós estamos aqui numa bilateral. Nós estamos numa outra fase. Nós podemos ter e construir uma integração de outro tipo. Uma integração que seja uma integração produtiva. E que leve ao crescimento das economias e dos nossos povos. E que leve a um processo que não seja aquele da exploração de um país pelo outro. Que é a forma clássica que nós conhecemos, até porque fomos objetos de um processo de exploração colonial muito forte durante muitos anos. Hoje, eu acho que nós marcamos um momento especial aqui na Venezuela. Eu queria destacar que, primeiro, nessa reunião, eu constatei uma coisa que me deu muita alegria. Que foi que o presidente Chaves está exercendo com muita energia suas atividades. Eu vou dizer para vocês que é a grande alegria que eu saio aqui da Venezuela. Eu passei pelo mesmo processo que o presidente Chaves passou. Aliás, o nosso querido companheiro Lula também o fez. E o companheiro Lula me pediu que peça o seu abraço solidário ao presidente Chaves. E que saudasse o presidente Chaves pelo papel que ele desempenha nessa região do mundo. Mas diz também uma coisa que o presidente Lula está passando pelo mesmo processo que nós passamos. Mas que dissesse o presidente Chaves uma outra coisa. Que a careca dele era a mais bonita que o presidente Lula. Bom, nessa reunião que demonstra imensa energia que o presidente Chaves tem, nós passamos em revista uma vasta agenda de cooperação e decidimos ampliá-la. Decidimos ampliá-la porque consideramos que é importante para os nossos países e para a nossa região. E reconhecendo a importância histórica e o caráter único dessa reunião, que é uma reunião que congrega os países da América do Sul, os países do Caribe, enfim, toda a América Latina, é a primeira grande reunião da América Latina, nós fizemos também uma avaliação das nossas relações bilaterais. Primeiro, como vocês viram, consideramos muito produtiva e positiva a cooperação e a colaboração entre a Caixa Econômica do Brasil e a grande senhor Vivenda, que tem como objetivo a construção de 2 milhões de residências nos próximos 6 anos. A avaliação do Brasil é que esse projeto está sendo muito bem encaminhado e realizado. E isso dá a nós uma grande satisfação de poder, numa parceria concreta entre o Brasil e a Venezuela, conseguirmos um processo de cooperação concreta favorável e que beneficia a população venezuelana, os venezuelanos e as venezuelanas, os trabalhadores aqui deste país, que têm uma tradição de luta que é de grande importância para toda a história da América do Sul. Eu também quero destacar o IPEA e a Embrapa, que já vinham desenvolvendo um amplo lego de iniciativas nos setores de desenvolvimento territorial e agrícola e agora lançam uma nova parceria com a PDVSA. Na região do Rio de Janeiro, vão cultivar de 100 a 200 mil hectares de soja, destinados à alimentação dos rebaixos bovino e avícola, ampliando consideravelmente a disponibilidade de proteína animal. Na área industrial, vamos concluir até abril de 2002, a primeira parte do estudo elaborado, em coordenação entre o IPEA e a PDVSA, sobre tudo aquilo que é importante para estimular a integração produtiva, inclusive a indústria naval, entre o Brasil e a Venezuela. Discutimos como fazer da cooperação em ciência e tecnologia um dos pilares do nosso relacionamento bilateral. Tanto o Brasil quanto a Venezuela têm essa meta, que é uma meta importantíssima para nós, que é, de fato, entrarmos na agregação de valor, na capacidade de produzir conhecimento e, através dele, gerar produtos e gerar processos e gerar a capacidade de crescimento dos nossos países. Nós consideramos que existem imensas oportunidades, inclusive uma grande preocupação do presidente Chávez, que é a integração entre as bacias do rio Orinoco e da Amazônia, como uma forma de integração de infraestrutura regional, utilizar os nossos rios para fazer com que os nossos países se integram. Também foi muito importante para nós toda a discussão sobre essa questão, o que é um dos desafios mais importantes e que nós vamos concluir, que é a construção da refinaria Abreu e Rio. Com ela, nós vamos também contribuir para o que deve ser uma relação entre dois países, em que os dois lados ganham, na medida que o Brasil vai importar 100 mil barris diários de petróleo. Aliás, isso é muito importante, porque nós temos visto nossas relações comerciais crescerem. Pela primeira vez, a importação do Brasil dos produtos venezuelanos chegou à faixa de um bilhão. E nós queremos, para melhoria cada vez maior das nossas relações, que isso cresça. E eu tenho certeza que Abreu e Lima vai contribuir para isso. Essas medidas todas, elas são muito importantes e mostram o acerto do nosso projeto, de transformar a América do Sul em um polo de desenvolvimento endógeno, como o nosso presidente Chaves gosta muito de dizer. E apostamos nessa integração como motor do desenvolvimento, nesse mundo que tem um processo de crise e que nós temos de enfrentar essa crise, não fazendo com que os nossos países paralisem sua produção, paralisem seu consumo, paralisem a ampliação do seu emprego. Mas, pelo contrário, nós só, nós só, e nós sabemos disso de experiência própria, porque o nosso país passaram por isso. Nós só sairemos da crise através do crescimento econômico e não da recessão. Nós precisamos do crescimento econômico e aí a nossa integração sempre vai gerar maior crescimento. Eu queria também dizer que a integração produtiva com os nossos países vizinhos, todos os países da América do Sul e do Caribe, é parte essencial dessa nossa estratégia de buscar o crescimento como forma de enfrentar a crise. buscar o crescimento e a emancipação dos nossos povos no sentido de tirá-los da miséria, de tirá-los da necessidade de dar a eles oportunidades. E nós diversificamos por isso as nossas relações comerciais. No início dessa década, o Brasil quase nada importava da América do Sul e do Caribe. Hoje, 25% das nossas relações comerciais se dão com esses países. Nós estamos também empenhados em participar do Banco do Sul. Nós teramos o Banco do Sul um instrumento prioritário para esta integração. Daí a importância que nós atribuímos a que esse banco seja o mais rapidamente possível efetivado. Eu estou aqui também para convidar o presidente Chaves para comparecer, que vai ser muito importante para nós, para todos nós brasileiros, a Rio Mais Vinte, a conferência que o Brasil, a conferência da ONU que o Brasil vai recepcionar. Ela é, não só uma, ela é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Ou seja, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, é desenvolvimento com erradicação da miséria e da pobreza e respeito às práticas, melhores práticas ambientais. Por isso, gostaríamos muito que houvesse essa participação da Venezuela, especialmente, ela se dará no dia 20, 20 anos depois da conferência de 92. Ela se dará no dia 20 de julho de 2012. De junho, desculpa. De junho de 2012. Ela foi em 1992. E aí, 20 anos depois, será no dia 20 de julho de 2012. De junho... Eu repito sempre em julho. No julho. Mas é julho de 2012. Julho. 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 Eu falei isso. Não, eu falei isso. Não, eu falo. De qualquer jeito, é o mês 6. E eu queria lembrar que há 200 anos, tem 20 anos, mas tem uma data importantíssima. Há 200 anos, caracas, surgia como um farol na defesa da liberdade, da autodeterminação das colônias americanas em sua luta pela independência. Eu acredito que o sonho de Bolívar, de que as nascentes nações latino-americanas poderiam se governar e poderiam, de forma autônoma, se desenvolver, que naquela época foi derrotado, agora está maduro. E eu tenho certeza que esse é o momento em que a gente vai afirmar a possibilidade dos nossos países, mantendo a sua soberania, mantendo a sua independência, nos relacionarmos como países irmãos, construindo uma região de crescimento, de oportunidades em que, de fato, as pessoas considerem que é um dos melhores lugares para se viver. Muito obrigado, presidente. Você acompanhou a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff após uma reunião com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, nesta quinta-feira, em Caracas, Venezuela. Hoje, a presidenta se encontra com o presidente da Bolívia, Evo Morales, e da Argentina, Cristina Kirchner. Participa também da abertura e da primeira sessão plenária da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe, e da primeira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.